RARARARARARARI Ih, ó o pernão, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu preciso... Ô, calma aí, é sério mesmo, velho Eu ia começar o vídeo, mas eu tenho que matar esse pernão nu aqui É aí, filho Você não vai ficar vivo não, irmão Você não vai, você não vai ficar vivo Não corre de mim, não corre Corre que é pior, irmão Ô Matei Matei, filhão Morreu, otário Aê, mais um pra conta, rapaziada Não, vocês têm que ver isso aqui Ó lá, o folgadão aí, ó Ó lá, ó Agora eu vou dar o troco, né Não é assim, não é bom acordar os outros Então toma Zui Ô, tio, tá atirando E é nesse estilo que nós começamos mais um vídeo, filho Ah, ô Pernilongo merece, hein É sério, toda vez que você matar um pernilongo, mano Ô, o cara vem tirar sangue de nós Acorda nós fazendo barulho E quer respeito, filho Ô, tá atirando Enfim, enfim Eu vou chegar falando aquele famoso Opa Tudo bom com vocês? Aqui é o iShow Sejam bem-vindos a mais um vídeo A mais uma loucura Eu sou meio retardado, rapaziada Você que é novo no canal, mano Se eu fosse você, eu já me inscrevia Porque tem vídeo todo dia, mano Todo dia tem vídeo aqui nesse canal Todo dia você vai ter uma dose de iShow Né, uma dose de probleminha ali Um doidinho na sua vida Se você me acompanhar sempre, entendeu? Então, seja bem-vindo Então é o seguinte O que a gente vai fazer hoje, velho? Hoje e nada mais Mano, é que assim Nessa vida Existem pessoas que, assim É uma sorte, velho É tipo Aquelas pessoas que nasceram com o Virado pra lua Assim, desse jeito, entendeu? Então é o seguinte, rapaziada O que a gente vai fazer hoje É ver essas pessoas, né? Ficar um pouco indignado Porque a gente não nasceu Por tanta sorte, né? Infelizmente Acontece Mas a vida é assim Oi E aí, tudo bem? Tudo Tudo em ordem? Tá fazendo Gravando Gravando o quê? Ah, eu ia mostrar uma rapaziada Sortuda aí E ia reagir aqui Porque tem pessoa que é muito sortuda, né? Por quê? Ah, por nada não Já que você tava falando tanto aí Com sortudos aí E vídeos de sorte Quero ver se terminar esse vídeo aí Com uns Mil dólares aí Oxe, do nada assim? É um desafio? É E aí você manda pro meu bolso Que isso? Como assim? Você invade meu vídeo e me desafia do nada? É, cara Você faz mil dólares aí Meu bolso Oxe, mil dólares? É tipo um desafio do nada assim? É Aí eu que não vou fazer nada Vou ser o sortudo que vou levar Eita O cara me enxerga aqui E fala E aí, filho Seguinte Tem que ganhar mil dólares nesse vídeo Pra vir pra mim ainda Não, como é que eu vou fazer isso? Não é possível Como assim, mano? Mil dólares Como é que eu vou arrumar mil dólares? Meu pai deve estar ficando louco, velho E aí, pai? Você tá me tirando, né, velho? O cara vem me desafiar No meio da minha gravação Mudou meus rumos Mudou meus planos Calma, eu vou pensar, mano Porque, se eu não me engano Sem maldade Tem um site, rapaziadinha Que vocês não tão ligado Eu vou até entrar nesse site agora Sem maldade nenhuma, mano Ó, entrei Ó, o nome do site é Skin Hub Exatamente esse site aí, irmão É o seguinte, bro Vocês já conhecem Quem é antigo no canal Sabe que esse canal aqui Ele já fez Quem é antigo no canal aí Sabe que esse site Já fez muito parte Nesse canal aqui, mano E ó, se liga Mano, antigamente Era mais pra uma parada de CS, né Era um jogo ali Que você jogava E aí você tem ali Algumas coisas bem caras do jogo Que você pode ganhar Nesse site apostando Entendeu? Hoje em dia, meus amigos Olha isso Mano, vocês tão ligado O NMD, né? Ó, tem aqui Ele só custa 12 mil dólares Só se você ganhar Só 12 mil dólares, irmão Você só vai ganhar um tênis De 30 mil reais Assim, nada Demais, tranquilo E também tem Jordan, né? Jordan é uma parada Bem conhecida também Ó, esse tênis aqui O NM... Nossa, eu acho que eu vou nesse alvo Eu acho que eu achei Meu alvo nesse vídeo Irmão, um Adidas NMD R1 Mic Red Apple Olha só Falei até bonitinho Mano, tem até Notebook pra você ganhar no site E é o seguinte, velho Meu pai me desafiou A sair com mil dólares Nesse vídeo Eu tenho 250 dólares Rapaziada Como eu vou fazer Esse 250 dólares Virar um 2.500 E sair com um tênis Novo nesse vídeo Eu não sei Mas eu desejo Sorte pra eu mesmo Juro, é bizarro, mano É bizarro Vocês vão ver Vem comigo que a gente vai tentar Sair lucrativo nesse vídeo Irmão Ó, você confia em mim Toca aí Valeu Vamos nessa Vamos nessa, ó Eu quero toda a sorte do mundo Porque, ó Nós tem 250 dólares Aqui, como vocês estão vendo Isso aqui vai virar Vamos, não Vamos ver Eu não quero falar muito Meu pai me desafiou mil, né? Bom É o seguinte, ó Isso aqui é probabilidade, rapaziada Vou explicar pra vocês Mano, o negócio vai ficar nítido Na sua mente Ó, por exemplo Como eu tenho 250 dólares Se, no caso Eu escolher Ah, vai Essa carambite lore, né? Esse negócio bonito Essa faca aqui Eu vou poder ter o que? Vamos colocar aqui, ó Eu vou ter 14 15% de chance De conseguir ganhar ela Porque eu vou dar todos Meus 250 dólares Na probabilidade Pra ganhar Os 1.500 Que custa ela O importante é você Vem comigo Você tá entendendo? Vem comigo, ó Eu vou tentar transformar Ó, mano Você só tem que torcer Pra eu ganhar Sacou? Só isso Torce comigo Vem comigo Que eu tenho que Mostrar pro meu pai Quem é que manda, irmão E aí? Já se prepara, hein? Ah, mano Mó folgado meu pai Tirão Se liga Vem comigo Vem comigo, ó Bom, então Seguinte O que que eu vou escolher aqui, rapaziada? Tem Olha esses tênis, véi Só olha o Easy Boost aqui, ó Mano Easy Oh, essa senhora Ó, Balenci... Não, é Balenci... É o Balenciaguinha Como quem não quer nada Pior que, mano Eu vou conseguir Eu vou conseguir Mano, confia no pai Confia no pai Que nesse vídeo Vai sair bem Tá, o que que eu vou escolher aqui pra gente já lucrar bem? Olha esse Easy, irmão É, ele não é tão bonito assim Não sei se faz tanto o meu estilo, mano Mas eu me jogo nesse problema Se você duvidar, hein? Eu vou me jogar nesse problema Se você duvidar, véi Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Mano, ou eu ia perder tudo Ou eu ia ganhar Nossa E aí, irmão? Ô, ô, ô Vem com o pai Vem com o pai Ó, o que você precisa entender? Eu ia perder tudo Não perdi Ganhei um Adidas Easy Boost 350 V2 Semi-Frozen Yellow, irmão Mas é o hype É o hype Ó, calma Mas eu não quero... Calma, eu preciso lucrar o que meu pai falou, mano Ó, vamos vender ele A gente tem 476 dólares Nós começou com 250, irmão Vem com o pai, tio Nossa, agora eu fiquei emocionado Sério Tamo evoluindo Tamo progredindo Tá, a gente vai pra esse... Nossa, Easy Boost Zebra Esse aqui eu aposto que você já viu, irmão Tá Mano, eu tô... Eu tô... Eu tô animado Tô animado Ó Vamos de Easy Boost Zebra 65% eu tenho de ganhar, rapaziada É tudo ou nada que eu tô jogando Tipo assim É todo o meu dinheiro Ou ele Eu vou fechar os olhos Apertei e fechei os olhos Irmão, isso aqui não é pra qualquer um, fio Ó, vai até combinar com o meu... Com o meu branco... Com os meus brancos aqui, entendeu? Tamo hypado, tá? Vamo vender Vamo vender Porque nós tem que chegar a mil dólares, fio Tamo com 614 Nós começou com 250 Só vem vindo comigo Só vem vindo comigo, irmão Que não vai ter problema, fio Aqui Irmão, e se nós jogar alto agora? Calma que eu tô, mano Eu tô... Eu tô emocionado, entendeu? Mano, eu vou nesse... Nossa, eu vou ser muito ousado agora Rapaziadinha boa do meu Brasil Sem maldade Olha esse Adidas que eu vou me jogar E eu vou ter só... Eu vou jogar tudo ou nada total 54% de chance de ganhar Esse Adidas que são custantes mil dólares Eu que fiz? Eu não quero saber de nada Aí, só vou falar uma coisa Eu sou monstro, filhão Mano Ou, sério Não, pior que eu já tô cagado, viado Nenhum erro Nenhum erro E olha o pai E aí, pai Só vou logo te dar o papo Pai, o filhão aqui já tá com mil dólares Ai, ai Mano, que orgulho O desafio... O desafio já tá concluído Tá, mano Nossa, tio Nós tá indo muito bem, mano Nós tá indo muito bem Vou pegar uma Dragon Lore Só como quem não quer nada Duvida? Você duvida? Porque a Dragon Lore é muito monstro, mano Ó, fechei os olhos E aí? Por favor Por favor E aí, tio? Nossa Se eu quisesse eu tirava uma Dragon Lore agora Mano, vocês tão entendendo com o que que eu tô brincando, velho? E eu não errei nada Foi tudo ou nada desde o começo Desde a merda Desde os 250 dólares Olha quanto o pai tá agora Ó, ó Tu-cha-cha-tu-cha 1.422 Dá pra pegar um iPhone X 256 GB Mano, dá pra brincar bem agora, hein? Mano, nós tá num patamar alto, hein, rapaziada? A brincadeira tá da hora E aí, vamos tentar de notebook? Vamos tentar desenrolar um notebookzinho? Ó, eu tenho 1.421 Que dá 63% de chance de ganhar o notebook, rapaziada Agora eu vou rezar E a gente tem que torcer muito, mano Muito Eu tô sortudo, mas tipo assim A roda é gigante Uma hora ela tá em cima Uma hora ela tá embaixo E é por isso que eu vou clicar no upgrade E vou ganhar o notebook agora, rapaziada Mano, não sei nem o que eu tô falando, irmão Eu só tô muito emocionado A emoção tá batendo forte Eu vou pegar E aí? No começo do vídeo eu falei que ia pegar esse Adidas, não falei? Agora é o checkmate do vídeo, rapaziada Eu vou chegar com 250 dólares em 2.500 Checkmate Agora é a parte crucial do vídeo, irmão 70% de chance de ganhar 30% pode dar merda Mano, juro por Deus Eu vou clicar e vou fechar os olhos Senhor, me ajuda neste momento, meu pai Foi! Obrigado, meu Deus do céu E aí, pai? Não subestima seu filho não, filho Eu saí de você, demorou? Meu pai falou assim, ah, então vai Sai com 1.000 dólares desse vídeo Eu não tô acreditando, mano 2.510 dólares Enfim, mano Entra nesse site, juro Entra nesse site e tenta Lógico, você tem que tentar com uma probabilidade que dê certo Eu fui muito louco nesse vídeo Sem maldade Que medo, mano Que medo Mas é o primeiro link na descrição Confia em mim, véi Dá uma tentada Tipo, você consegue pegar Uma porcentagem de graça Entrando nesse link aí na descrição E aí você pode brincar e tentar Tá ligado? Mano, boa sorte Você consegue, irmão Você consegue Entra e vai com essa minha sorte E aí você ganha no site Você recebe esse produto que você ganhou no site Em duas ou três semanas Porque eles mandam dos Estados Unidos e tal Enfim, muito bizarro Fora as skins de CS também Que dá pra você tirar ali, né, mano? Olha isso Tem todas as skins de CS aqui Dragon Lore Medusa Enfim, véi Tô muito feliz Espero que vocês tenham curtido De coração Fazia muito tempo que eu não trazia esse vídeo pra vocês E nós tá com a sorte em dia O melhor de tudo ainda É que, tipo assim, véi Os caras deixam até no site As provas, tá ligado? De pessoas comemorando Que conseguiram, tipo Por exemplo, ó Vou mostrar pra vocês O notebook que a gente viu lá nas listas Ó, pessoa agradecendo Thank you, Skin Hub Aí tem o tênis, mano Da Off-White Ó, esse daqui ganhou aquele Easy Boost De lá que eu mostrei pra vocês também Que a gente acho que até ganhou no vídeo E vendeu Mano, ó Olha isso Headset Ó, que isso, mano Rapaziada Ó, olha aí, ó Thanks, Skin Hub Não, esse site é genial Muito foda Muito foda Muito foda Ainda bem que eu tô com a sorte em dia E é isso, véi Eu tô felizasso Enfim, é isso Eu, iShow Vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Até mais Ou melhor, né Até amanhã E Falou Ai, tô muito surtudo, irmão Não, eu tô meio Sem acreditar, hein Também sem palavras Por isso que eu preciso ir embora Falou, rapaziada Tchau E aí